Olá, muito boa noite! Olha o esporte chegando na tela da TV+, essa segunda-feira, 8 de agosto de 2016, em meio a Rio 2016, as Olimpíadas do Rio de Janeiro. Então se liga aí e confere comigo o que vai rolar no programa de hoje. Azulão bate-peixe e é mais líder que nunca na Copa Paulista. Netuno vence fora de casa e recupera a posição no G4. Locomotiva vence Clássico Regional e mantém chances de classificação. Verdão faz dever de casa e volta à liderança do Brasileirão. Tricolor volta a vencer após quatro rodadas e gringo é o destaque. Peixe cai em Minas e perde a ponta da tabela. E confira as últimas informações das Olimpíadas Rio 2016. Tudo isso e muito mais do Esporte do Grande ABC, você confere a partir de agora no Esporte Mais. É isso aí, o Esporte Mais que começa nessa segunda-feira. Como eu disse e repito, recheado de futebol, mas também com muita informação das Olimpíadas Rio 2016. Aliás, o Brasil já conquistou a sua primeira medalha de ouro e daqui a pouquinho você vai saber com quem foi, e como foi essa importante medalha de ouro. A gente comemora, cada medalhinha no Brasil a gente comemora ali, sabe como é sofrido. Interaja aí com a gente através do nosso e-mail esportemais.tvmaisabc.com.br ou através do nosso WhatsApp aí na tela, 11952348909. Mande aí o seu recado, mande a sua foto mostrando que você está assistindo aqui o Esporte Mais, o Esporte Mais hoje mais olímpico do que nunca. Esse momento é muito importante para o nosso esporte, para o nosso país e para quem lida com o esporte como a gente aqui do Esporte Mais, que traz muito do esporte regional, mas nesse momento a gente tem que trazer também bastante de um evento tão importante como essas Olimpíadas. Estou esperando aí você interagir com a gente, até porque hoje a gente tem o prazer, o privilégio de receber aqui no Esporte Mais um convidado especial, convidado para lá de especial, ele que é jornalista, é gestor esportivo e ex-secretário e diretor de futebol do Ministério do Esporte Brasileiro e que trabalhou muito com futebol feminino. É daqui de São Caetano, foi presidente do Saad, futebol feminino, enfim, é um currículo repleto de coisas boas ligadas ao esporte. Boa noite, Romeu Castro, seja bem-vindo ao Esporte Mais. Boa noite, Márcio, boa noite a todos os telespectadores. Um prazer muito grande estar aqui com vocês, eu agradeço o convite e a nossa querida São Caetano do Sul, uma cidade que eu acho que fez tanto para o esporte brasileiro e que já há alguns anos eu não visito pelos meus compromissos, eu quero aproveitar a oportunidade para mandar o meu abraço a todos os esportistas, a grande torcida do nosso Saad Esporte Clube, que por muitos e muitos anos acompanhou o clube, que foi um dos pioneiros do futebol do Grande ABC e também um dos pioneiros do futebol feminino do Brasil. Quanto tempo à frente do Saad, Romeu? O seu Felício Saad nos deixou em 2005, Felício, nosso eterno presidente e fundador. Eu o acompanhei nessa jornada pelo Saad de 1984 até o presente, então já vão esses 32 anos de Saad Esporte Clube. Pô, tão jovem já, 32 anos, né? O Felício me levou ao Saad, eu tinha 16 anos de idade, já como gestor. Que legal. E no Ministério do Esporte, à frente dessa pasta, primeiro como diretor de futebol, enfim, dentro da pasta que era o Rogério Raman, inclusive que coordenava como secretário, e depois assumindo o lugar do Rogério, há quanto tempo já? Nós tivemos esse privilégio de trabalhar junto à Secretaria Nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte, o Rogério Raman, que é um grande desportista, teve toda a sua carreira no desporto construída junto ao São Paulo Futebol Clube, depois também foi secretário do Governo do Estado de São Paulo e assumiu em Brasília a Secretaria Nacional de Futebol, com brilhantismo, com muita competência. Eu tive o privilégio de ser convidado a integrar a equipe dele como diretor nacional de futebol profissional. Fiquei um ano praticamente à frente do Ministério, com a saída do Rogério, tive um mês respondendo pelo cargo de secretário nacional, e foi uma oportunidade importante porque muitas coisas aconteceram no futebol brasileiro durante a nossa gestão. E eu tenho certeza absoluta que foi uma equipe que deixou um legado positivo, não só pela aprovação do Profute, não só também pelo incentivo ao futebol feminino, ao esporte de base. Nós tivemos grandes avanços na defesa dos direitos do torcedor, houve o lançamento das novas metodologias para preenchimento dos laudos técnicos de estádio, os laudos de segurança, e finalmente o SISBRAS, que foi o Sistema Nacional de Classificação das Arenas de Futebol do Brasil. Eu acho que foi um bom legado. Quer dizer, vamos dizer, até num curto espaço de tempo, muitas coisas foram feitas a favor tanto do torcedor como do futebol, seja ele feminino, seja ele o futebol profissional masculino. Com certeza. Muitos não sabem, a Secretaria Nacional de Futebol, ela foi criada de início para dar suporte para a administração de todas as atividades ligadas à Copa do Mundo de 2014. Quando o Rogério Amã corajosamente assumiu a secretaria em março de 2015, muitos diziam que essa secretaria não sobreviveria mais de quatro ou cinco meses. Mas o trabalho do Rogério na nossa equipe superou todas as expectativas. Então, não é uma questão de alto elogio. Mas quem teve contato, principalmente, com o Ministério do Planejamento, sabe que foi uma revolução. Em pouco mais de um ano, nós fazemos de uma secretaria que parecia não ter finalidade, um órgão do governo que realmente reassumiu as suas funções e que realmente conseguiu promover mudanças profundas, não só no âmbito do futebol, mas como também no âmbito do desporto em geral. Na parte de segurança, nós conseguimos uma sinergia muito grande com o Ministério da Justiça. Houve mudanças gerais de métodos. Nós lançamos o Guia de Segurança do Futebol Brasileiro, o Marco de Segurança, que foi uma novidade tremenda e que hoje ajuda os responsáveis pelo policiamento ostensivo em todo o território nacional a entender melhor como funciona a gestão de um evento esportivo. e auxiliamos muito também na questão da prevenção, da segurança nos Jogos Olímpicos agora do Rio de Janeiro. É, não foi pouca coisa não. Daqui a pouquinho a gente vai voltar a falar com o Romel Castro, entender mais e mais desse trabalho frente à secretaria e outras coisas ligadas ao futebol feminino. Aliás, o futebol feminino que nas Olimpíadas Rio 2016 está deixando uma grande esperança para o torcedor brasileiro de uma medalha. Porque é hora de a gente falar das equipes do ABC. Final de semana agitado no futebol daqui, hein? O time sub-20 do Ramalhão foi a São Caetano do Sul no sábado à tarde e empatou com o São Caetano no estádio Anacleto Campanella por 1 a 1. Felipinho marcou para o time da casa e Johnson para o Santo André. O time está em sétimo lugar do Grupo 4 com 14 pontos. O Azulão foi a Santos no sábado pela manhã encarar o Santos B na Vila Belmiro e venceu por 2 a 0. Gols de Jô e Hermínio. O time está em primeiro lugar do Grupo 4 com 13 pontos. O primeiro gol saiu do cruzamento de Bruno Recife na linha de fundo. O cruzamento foi na medida para Jô de cabeça mandar para o fundo da rede. No contra-ataque rápido, Hermínio recebe lançamento e dispara e chuta com precisão na saída do goleiro. O time está de folga esta semana. Só volta a jogar dia 21 de agosto. O Netuno foi a Guarulhos no sábado à tarde encarar o Flamengo no estádio Antônio Soares de Oliveira e venceu por 1 a 0. Gol marcado por Jossa. Com essa vitória, o time está com 8 pontos no terceiro lugar do Grupo 4. O time só volta a campo pela Copa Paulista no dia 28 de agosto. A equipe sub-17 do Agua Santa recebeu no estádio Distrital Piraporinha no sábado pela manhã a equipe do Noroeste e venceu por 7 a 1. Cauê marcou para o Norusca e Henrique e Danilo Costa duas vezes, Tavisson Rodrigues, Ramon Nunes, Diogo Madeira e Vinícius Cury fecharam a goleada. O time está com 4 pontos no primeiro lugar do Grupo 17. A locomotiva recebeu no sábado à tarde no estádio Pedro Benedetti a equipe do CAD pela terceira rodada da segunda fase da quarta divisão do Paulistão e venceu por 2 a 1. Marcaram Lucas e Jorge Mauá. Com essa vitória, o time está em segundo lugar do Grupo 7 com 4 pontos. Num jogo cheio de emoções, o Grêmio Mauáense marcou seus gols no primeiro tempo e segurou bem o resultado. No segundo tempo, o jogo foi tenso. O goleiro Thiago foi expulso. O meia Vinícius assumiu seu lugar no gol. E o Diadema ainda perdeu a chance de diminuir, errando a cobrança de um pênalti. O time teve Leandro também expulso. Com 2 a menos, sendo um goleiro, o time conseguiu segurar a vitória. O CAD foi a Mauá no sábado e perdeu para o Grêmio Mauáense por 2 a 1. O William marcou no final do segundo tempo. O time perdeu um pênalti no começo do segundo tempo. A equipe está no terceiro lugar do Grupo 7 com 3 pontos. Só jogão no final de semana, as equipes do ABC se dando bem. O CAD, no clássico, alguém tinha que se dar mal. A Mauáense acabou perdendo. O Mauáense, um jogo de recuperação, com meia indo para o gol, pênalti perdido pelo CAD. Enfim, um grande jogo que o pessoal de Mauá deve ter curtido e muito nesse final de semana. E o São Caetano continua invicto na Copa Paulista. Agora bateu o Santos B, que não era qualquer time não. O Santos, apesar de ser um elenco B, tem um time muito forte, vice-líder da Copa Paulista. E é legal, né, Romeu? A gente vê as equipes do ABC, no futebol do ABC, a coisa acontecendo. Apesar de ter perdido hoje muita força com relação ao cenário nacional. A gente já teve o São Caetano jogando a Libertadores, por exemplo. Santo André, na Série A do Brasileiro. Mas parece que eles estão começando a se recuperar para retomar essa história aí. Com toda certeza. Eu acredito que o Santos, inclusive, seja orientado pelo Cleiton Lima, que foi treinador da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Começou agora um trabalho no futebol profissional. Teve a chance do presidente Modesto Roma. Mas teve que reconhecer a força do São Caetano, do Azulão, que fez uma bela partida. E manteve aí, talvez, uma escrita, se era o charme do Saad. O Saad adorava ganhar na Vila Belmiro, os torcedores mais antigos. Lembro muito bem que foi a maior zebra, inclusive, da loteria esportiva, vencendo o Santos de Pelé, em 1975, por 3x0 na Vila. Depois venceu outro jogo por 3x1. E a gente brincava com o Pelé. Ele nunca conseguiu ganhar um jogo do Saad. Está aí a grande marca do Saad. Pelé nunca venceu o Saad. Isso aí. Vamos rapidamente olhar aí a classificação da Copa Paulista. A gente tem a tela aí, podemos colocar? Está aí, no grupo 1, a Penapolência é líder. Lembrando, classificam-se 4 por grupo para a próxima fase. Esse é o grupo bem do interior mesmo. Voto Poranguense, Mirassol e Olímpia formam o chamado G4. Grupo 2. Rio Claro, Ferroviária, Comercial e São Carlos. Rio Claro fazendo uma campanha bacana, 16 pontos. Ali a gente já está chegando perto da região de Campinas. Estão vindo aqui para perto de Campinas nesse grupo aí. Vamos lá, o grupo 3. Aí já envolve de Piracicaba para cá. A gente tem o Red Bull fazendo uma boa campanha em segundo. O Kizipiracicaba é o líder. Aí temos Bragantino, que joga com o time B. E o Ituano também jogando com o time B, porque ambos têm um calendário nacional. Um na Série D, outro na Série B. E vamos... Agora sim, é o grupo 4. São Caetano líder, 13 pontos. Santos, Água Santa e Nacional fecham o G4. Ora a gente dá uma paradinha, mas não saia daí não. Dois minutinhos e a gente está de volta. É isso aí. Já voltamos. E voltamos falando dos grandes de São Paulo, hein? Tem rodada do Brasileirão hoje, mas no final de semana a bola rolou. O Peixe foi a Belo Horizonte enfrentar o time do América Mineiro no estádio Arena Independência no domingo pela manhã. E perdeu por 1 a 0. Gol marcado por Juninho. No primeiro tempo aberto, mas sem emoções, os dois times tiveram chance, mas não aproveitaram. A melhor oportunidade foi de Rodrigão, mas o goleiro evitou o gol. No segundo tempo, o América foi mais ofensivo e com a expulsão do goleiro Vanderlei por falta em Vitor Rangel, a pressão foi total e o Coelho conseguiu marcar. O time volta a treinar amanhã. O técnico Dorival Júnior terá a semana toda para definir a defesa que entra em campo no próximo jogo. Luiz Felipe estará de volta depois de cumprir suspensão. Desfalques certos são o goleiro Vanderlei, que foi expulso, e Lucas Lima, que levou o terceiro cartão amarelo. O Tricolor foi ao Recife encarar no estádio Arruda ontem à tarde o time do Santa Cruz e venceu por 2 a 1. Keno marcou para o time da casa e André Chaves duas vezes para o São Paulo. Na estreia do técnico interino André Jardini, o time mudou a formação da equipe. A nova configuração alterou a posição de Cueva e João Schmidt foi o mais recuado. E o time conseguiu colocar as ideias em práticas e marcar os gols. No primeiro tempo, o Santa Cruz começou marcando forte, mas aos poucos foi abrindo espaços e o São Paulo foi ganhando território. Aos 38 minutos, Mena cruza na área e Chaves de cabeça marca. No segundo tempo, o Santos esboçou uma reação, criou, mas não conseguiu marcar. E aos 19 minutos, num contra-ataque, o Eva deixou Chaves na frente do gol. Aos 35 minutos, Grafite cobrou um pênalti e Denis defendeu. O time volta a treinar amanhã. O Verdão recebeu ontem à tarde no Allianz Parque o time do Vitória e venceu o jogo por 2 a 1. Tiago Martins marcou contra para os visitantes e Lucas Barrios e Cleiton Xavier para o Palmeiras. No primeiro tempo, o time começou pressionando o Vitória, explorando as jogadas de velocidade e tocando a bola com precisão no meio de campo. Aos 30 minutos, Jean cobrou o pênalti, mas desperdiçou a chance. Aos 36 minutos, Lucas Barrios pegou rebote e mandou para o fundo da rede. No segundo tempo, aos 4 minutos, Cleiton Xavier invadiu a área e de primeira, após cruzamento de Dudu, mandou para o gol. E numa bobeada de Jailson com Tiago Martins, saiu o gol do time baiano. O time está de folga hoje e se representa no CT amanhã no período da tarde. O Timão recebe daqui a pouco, às 9 da noite, o time do Cruzeiro no estágio do Pacaembu pela 19ª rodada do Brasileirão. O técnico Cristóvão Borges deve entrar em campo com Cássio, Fagner, Iago, Balbuena, Wendel, Bruno Henrique, Elias, Marquinhos, Gabriel ou Guilherme, Giovani Augusto, Romero e André. Os 32 mil ingressos colocados à venda foram comprados. A diretoria espera a Pacaembu lotado. O Corinthians busca o quarto título seguido como campeão de turno no campeonato. O time foi o melhor do segundo turno em 2014, o melhor do primeiro e do segundo turno no campeonato de 2015. Para garantir o título, o time precisa vencer o Cruzeiro por três ou mais gols de diferença. Pois é, a bola rola ainda hoje para Corinthians e Cruzeiro. Vamos ver se fica válida a maldição do ex-técnico. É isso, Romeu? Ou o Mano Menezes pode surpreender o Corinthians? É verdade. O futebol brasileiro tem essa característica. Quando um clube grande, principalmente, troca o treinador, e esse treinador acaba enfrentando como visitante, geralmente o treinador se redime contra o seu ex-clube. Vamos ver se dessa vez a maldição desse treinador não atinge o Corinthians e a fiel sai contente lá do Pacaembu. E dos grandes de São Paulo, só o Palmeiras não aderiu ao Profute? Exato. De todos os clubes grandes do Brasil, não só de São Paulo, dos 20 clubes da Série A do Campeonato Brasileiro, apenas o Palmeiras optou por não aderir ao Profute, entendendo que a forma atual de financiamento das dívidas que ele tinha já atendia às necessidades do clube e, com isso, também buscando evitar, talvez, algumas das contrapartidas que eram exigidas pela nova legislação do Profute. Às vezes é importante só lembrar que tem boa parte dessa legislação que ela não é opcional. O Profute mudou a lei Pelé, ela realmente trouxe transformações profundas ao futebol brasileiro e, principalmente, nessa parte de responsabilidade administrativa, todos os clubes brasileiros independentes, terem aderido ou não ao Profute, são obrigados a seguir a nova lei. É isso aí. O Profute veio para resolver parte dos problemas dos clubes e também criar uma forma de o governo também receber receitas que não recebia, né? Com toda certeza. O Profute em si é um programa de modernização da gestão do futebol brasileiro, mas ele tem o objetivo de fazer com que clubes, entidades inadimplentes voltem a estar em dia com o governo federal, paguem as suas obrigações, tanto em relação ao INSS, ao fundo de garantia, ele também obriga a um fair play financeiro em relação aos salários dos jogadores e isso hoje é uma necessidade para que todos os clubes cumpram. E teve mais. O Profute também não foi só cobrado dos clubes, ele trouxe a possibilidade dos clubes, através da Lotex, terem verba para o futebol de base e para o futebol feminino, mas tem que ter o futebol feminino em ação, obviamente. É isso aí. Vamos lá, vamos dar aquela paradinha para a dica diária do Blue Tree Towers Santo André. Olha só que visual direto do Blue Tree Towers em Santo André, numa localização perfeita, pertinho de tudo aqui na Portugal. Essa daqui é a sacada, agora vamos conhecer as acomodações. Todas são suítes planejadas para proporcionar conforto e funcionalidade para quem está viajando, a negócios ou que tem uma permanência mais longa. O hotel possui 200 confortáveis suítes, divididas nas categorias Júnior e Premier, todas com dois ambientes, mini cozinha aqui, aquela sacada lá. Estão disponíveis para você fitness center, piscina, sauna, salão de jogos e um prédio inteiro para eventos. É isso mesmo, conte com eles. Ó, tarifas para uma ou duas pessoas a partir de R$156,00 o final de semana. Avenida Portugal, 1464, telefone 2199-7000. Blue Tree Towers Santo André. Quer curtir, está aí a negócios ou então comemorar no salão deles? Venha conferir. É isso aí, mais uma super dica do Esporte Mais para você. Vamos lá, pessoal, interagindo com a gente. Ó o Jonas Urias aí, vamos colocar na tela. O Jonas, que é técnico do Centro Olímpico, está aqui mandando um abraço para o Romeu Castro, futebol feminino do Centro Olímpico de futebol em São Paulo, e que faz um grande trabalho. O Centro Olímpico faz um grande trabalho do futebol feminino. Grande trabalho, abraço ao Jonas, a todas as meninas do Centro Olímpico que se classificaram para a semifinal do Campeonato Paulista, brilhantemente acabaram eliminando o 15 de Piracicaba, e o Centro Olímpico é o atual campeão brasileiro sub-20 de futebol feminino. A competição que nós criamos e foi financiada pelo Ministério do Esporte. Parabéns ao nosso querido amigo e a todas as meninas do Centro Olímpico. É isso aí. Hora a gente falar de Olimpíadas. Vamos conferir o que rolou aí. No futebol feminino, o time venceu no sábado à noite a seleção da Suécia por 5 a 1. Gol de Marta duas vezes, Cristiane e Bia também duas vezes. Já o time masculino não passou de um empate em 0 a 0 contra a equipe do Iraque ontem à noite. No vôlei de praia, Bárbara e Ágata venceram por 2x7 a 0 a dupla argentina. No handball feminino, a seleção brasileira enfrentou a Romênia e venceu agora há pouco por 26 a 13. A brasileira Anny Marcelli conquistou vaga inédita nas oitavas de final no tiro com arco feminino. A judoca Rafaela Silva, da categoria até 57 quilos, é campeã olímpica. Vencendo a judoca da Mongólia no final por um vazare. Medalha de ouro para o Brasil. É isso aí, Olimpíadas pegando fogo hoje na ginástica artística, né? A equipe masculina ficou em sexto na equipe masculina. Foi muito bem até, eu acho, né? A gente está se superando em alguns esportes, não? Com certeza. Parabéns, Alzanete. O projeto da ginástica artística de São Caetano do Sul engrandece o Brasil, está lá representado. E ficamos muito orgulhosos de ver o Brasil finalmente entre as seis maiores potências da ginástica artística. Se falasse isso há alguns anos atrás, a pessoa diria que era impossível. E estão aí os garotos provando com garra e talento. Parabéns. Legal, é isso aí, Olimpíadas. Vamos ver, temos bastante, temos mais dez dias aí, né? Mais, né? A gente começou na sexta, temos 13 dias ainda de competição, né? Até 21 de agosto. É isso aí. Ó, o pessoal interagindo aqui, ó. Tem uma galera lá no Pacaembu, ó. O Mike tá lá no Pacaembu com a galera, dizendo que vai assistir o Timão, assistindo o jogo aí do... Vamos virar aqui a tela um pouquinho. Aí, ó. Tá, o Mike lá em São Paulo assistindo pela internet, provavelmente pelo celular, o Esporte Mais, mandando aí o seu recado. Valeu. Obrigado por participar aqui com a gente. Tem bastante gente interagindo. A gente tem que correr, nosso tempo urge, como diria o outro, né? Ó, Flávio de Santo André, tá perguntando aqui se eu acho que o São Paulo ainda pode ser campeão brasileiro. Eu vou transferir essa pergunta até pro Romeu aqui. E tá falando que o futebol feminino tá arrasador na Olimpíada. Tá mesmo, né? Vamos ver nos momentos decisivos o que acontece, mas que a Marta tá jogando mais que o Neymar. Tá sim, hein? O que você acha? São Paulo ainda tem chance? Matematicamente ainda tem chance. O campeonato tá aberto. Está muito equilibrado. O líder hoje tem 36 pontos. Se eu não me engano, é uma pontuação relativamente baixa. Agora, o São Paulo vai ter que ganhar muitos jogos agora no segundo turno. Teria que fazer uma pontuação recorde, eu diria, entre 80% e 85% dos pontos possíveis pra poder ficar com o título. Acho que é mais realista a gente pensar numa vaga da Libertadores ainda. É, será que briga. Você é São Paulino? Eu sou São Paulino. O Grino de coração também, porque eu cresci em Campinas, mas principalmente como Sul-Sancaretanense, meu coração vai ser sempre do Saad Esporte Clube. Aliás, você fez um trabalho na gestão, como diretor também, tanto do Feminino Guarani como na categoria de base, você está me falando, né? Estive, comecei no Guarani como gestor com 16 anos de idade, depois tive a honra de ser diretor também do São Paulo Futebol Clube, cheguei à seleção brasileira com o futebol feminino, fui gestor nas Olimpíadas de Atlanta, conseguimos levar o futebol feminino pela primeira vez na história. Com a Formiga, que era a jogadora do Saad na época, junto com a Michael Jackson, com a Marcia Tafarel e tantas outras, levamos o futebol feminino a um inédito quarto lugar nas Olimpíadas. É, nada fácil naquela época não, porque as dificuldades eram muito maiores, né? Maiores os adversários mais fortes também. É, isso aí. Ó, o Cristiano interagindo com a gente, vamos por na tela aí, ó. Dando boa noite a todos, aproveitando a Olimpíada do Rio, queria saber por que o futsal não se tornou um esporte olímpico. É o Cristiano da Vila Valparaíso, em Santo André. É, uma questão de aprovação do COE, né? Exato, o Comitê Olímpico Internacional impunha uma série de condições para que o esporte pudesse se tornar olímpico. E o futsal, infelizmente, apesar de muitas gestões do Brasil e dos inúmeros países que praticam ao redor do mundo, não conseguiu satisfazer. Tem que se lembrar também que houve uma cisão, certa época, entre o futsal, que acabou ficando com a FIFA e o futebol de salão, o futebol da bola pesada, que era da FIFUSA. Todas essas brigas atrapalharam. Agora existe uma nova regra do COE, que o país sede vai poder escolher duas modalidades. As próximas sedes das Olimpíadas, após o Japão, vão poder escolher duas modalidades. E aí cresce muito a chance do futsal, principalmente se a Espanha, por exemplo, voltar a ser sede ou outros países, como a Rússia também, que estão realmente bem colocados no ranking da modalidade. É isso aí, é o futsal, tomara, né? Porque o Brasil é muito forte no futsal. Ó, o Renan de Santo André, podemos colocar aí na tela, está interagindo com a gente, está elogiando o programa, o programa está sensacional. Vai, Palmeiras, um grande abraço. Renan, você não é palmeirense não, né? Ai, a torcida do Palmeiras aqui no estúdio agora se manifesta, líder do campeonato. É isso, Felipe Benini? Tá bom, então. Vamos lá, a gente está chegando à reta final do programa. Temos aí mais o Lincoln de Mauá, que interagiu com a gente. Um abraço, Lincoln. Um abração para você. Depois a gente coloca aí na... A Yara, da Vila Pires também, ó. Boa noite, já estou interagindo. Ótimo programa. Valeu, Yara. Obrigado por participar aqui com a gente. E a gente está chegando na reta final aqui do programa, né? Tempo estourando. Infelizmente, a gente vai ter que deixar esse papo. Continuar esse papo no Futebol Mais Debate, porque o Romeu Castro vai estar no Futebol Mais Debate às nove da noite, junto com o Carlos Carreiras, com o nosso Nicola, com o Guga Mendonça. Enfim, hoje um super papo no Futebol Mais Debate às nove da noite. Você não pode perder. Também cheio de prêmios. Interaja com o nosso querido Carlos Carreiras à frente. Está aí, está acompanhando o Timão para ver se o Timão chega à liderança de novo do Campeonato Brasileiro. Vamos lá. Reta final. Ah, teremos promoção. Me lembra que Ana Carla Portela, ela que está de volta, depois de uma semana de descanso, férias na Bahia, está de volta ao Esporte Mais. Voltou. Está moreninha. Depois vocês vão ver ela aí. Está moreninha. Foi para Porto Seguro. Ficou lá tranquilo. Comanda Tuba, né? Não foi Porto Seguro. Comanda Tuba. Passou uma semana de férias em Comanda Tuba, na Bahia. Já está de volta. Agora está mais tranquilo, né, Ana Carla? É isso aí. Me lembrando que a gente faz promoção no Dia dos Pais essa semana, em parceria com o Mauá Plaza Shopping. A gente vai sortear ingressos. Um super show aí. Cidade Negra. E para Lamas do Sucesso, no Aramaçã. Então, através da nossa fanpage, facebook.com.br esportemaisabc, você vai saber amanhã cedo e nós vamos fazer essa promoção durante a semana. Romeu, quero agradecer a sua vinda aqui. Muito obrigado. Foi muito legal bater esse papo. É um prazer te receber aqui para a gente falar de futebol, falar das coisas do futebol nacional. Márcio, quero agradecer a sua cordialidade, parabenizar pelo programa. Deixar aqui o meu abraço para a Ana Portela, que foi tão gentil com o convite e é também uma grande entusiasta do futebol feminino. Sem dúvida. Obrigado pelo carinho e a você, telespectador do Grande ABC, o nosso abraço e em especial a você de São Caetano do Sul, que sente saudades do nosso site Esporte Clube, São Caetano do Sul, uma cidade que está sempre no nosso coração. Muito obrigado. Legal, é isso aí. Valeu. O Esporte Mais vai ficando por aqui. Lembrando, nove da noite, tem futebol, mais debate e o convidado é o Romeu Carlos. A gente volta amanhã a partir das oito da noite. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau.